Não dá pra ir mais de pressa, não? Ah, Azuca, mas que te macho, o bicho já tá com a língua toda aqui fora, aí, ó. É que eu tô com pressa de chegar também, ué. Ah, mas eu não posso fazer mais nada do que eu tô fazendo, ó. Meu coração apertado, chico. Ah, Azuca, você faz de um jeito como se o doutor Luiz estivesse morrendo. Credo! Bate nessa boca! Ah, então você tem a carma que eu não posso matratar o bicho mais do que eu tô matratando, ó. Diz que os dois rolaram no chão, teu pai e pai dele. Diz que teu pai fez isso pra motivar a cornelha, se ele fosse ir lá, matar o Tobia! Minha Nossa Senhora, Ritinha! Você já pensou como é que vai ser as coisas daqui pra frente? Ah, mas eu não pensei e nem quero pensar. Diz também que o Neco aproveitou a festa pra mó dia atacar o teu pai. Eu não quero saber de nada que diga respeito ao Neco. Eu não quero saber, Ritinha. Tá certo, tá certo. Preciso se zangar. Não vou mais falar nele. Eu acho bom mesmo. Quem tá aí é a Azuca. Acabou de chegar, já se enfiou lá no quarto do teu primo. Era o remédio que o primo estava precisando. Com ela aqui, ele vai ficar bom logo, logo. O Chico veio trazer ela. Saiu correndo lá pra Vendas aqui pra mó de aproveitar o finzinho da festa. Você acredita que ele... Nem entrou pra me cumprimentar? Não era essa, Ritinha. Depois do que você fez com o pobre coitado, você queria o quê? Eu tava morrendo de sardar, doce. Eu chego muito perto, Suca. Ah, para de bobagem, Luiz. Não é bobagem. Você tá branco que nem cera. Isso é assim mesmo. Você não devia ter vindo. E eu vim pra cuidar doce. A prima já tá fazendo isso. Mas ninguém nunca que vai cuidar maior doce do que eu, Luiz. O diabo, Suca, sai daqui. Eu só quero ficar junto a você. Pelo amor de Deus, me deixa ficar junto a você. Estou tuberculoso, Suca. Será que você não entende isso? Não torne as coisas mais difíceis do que já estão. É só isso que eu me peço, Suca. E eu não devia ter vindo, não é mesmo? Não, não devia. Não devia. Sinto muito. A senhora avisou pra ela se cuidar, não avisou? Avisei, avisei. Eu só espero que ela e o primo tenham juízo. Eu não sei que ideia é essa dela de vir pra cá com ele desse jeito. Ai, minha. O doutor Teles foi muito claro dessa vez. As minhas coisas estão separadas. Minha roupa deve ser fervida. As pessoas aqui em casa estão com medo de pegarem a minha doença. Será que você não entende isso, Suca? Eu não tenho medo. Nem dessa mardita doença e nem de nada, Luiz. Eu quero que você vá embora daqui, Suca. Por favor. Você pode querer, mãe. Eu não vou. Você nunca mais vai ver medo no zóio de ninguém. Porque só eu que vou cuidar doce. Até você ficar bom. Eu não quero ver você mais aqui, Suca. Por favor. Será possível? Eu sou tua noiva, não sou? Sou a mulher que eu se amo e que escolheu pra viver o resto da vida. Não é mais. Você agora é livre, Suca. É livre pra seguir o seu caminho. Me dê essa aliança. Só dispôs de morta. E nem assim. Porque eu vou querer ser enterrada com ela. Você me deu ela como prova do teu amor, Luiz. Lembra? Eu não tenho esse direito, Suca. Você tem a vida toda pela frente. Eu prefiro morrer. A viver sem você. Fala isso, Suca. Por favor, me fala. Sem você, eu ia morrer de tristeza, Luiz. Meu Deus do céu, Suca. Não tenha vergonha de chorar. Pode chorar, Luiz. Mas põe essa aliança no dedo. Põe ela no dedo e não tira mais. Me acha, Suca. Eu não posso morrer. 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 Amém.